E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, japoneses e estrangeiros correm para o Japão antes das restrições de entrada sobre a nova variante do coronavírus. Japoneses que voltaram ao país com pressa foram vistos em aeroportos quase vazios em 27 de dezembro, depois que o governo anunciou que iria impor novas proibições de entrada a partir de 28 de dezembro. E trabalhadores que estão ocupados em pequenas viagens de negócios ao exterior disseram suas preocupações sobre situações incertas. O Japão tomou medidas, incluindo a proibição de entrada de estrangeiros em 28 de dezembro, para fortalecer os controles de fronteiras depois de encontrar casos da nova variante do coronavírus no país. Um residente de Yokohama, de 25 anos, que trabalha para uma empresa japonesa e foi despachado para uma filial nos Estados Unidos desde março, decidiu adiar sua programação de retorno ao Japão em cerca de um mês e chegou ao aeroporto de Haneda em Tóquio, 27 de dezembro, sobre o motivo pelo qual decidiu mover as datas de retorno para cima. Ele disse, Embora os cidadãos japoneses tenham permissão para entrar no país depois de 28 de dezembro, o homem pediu ao seu empregador que o deixasse voltar com antecedência. O jovem de 25 anos disse, Os residentes no Japão se sentiriam mais seguros quando o país restringisse a entrada. Não posso culpar o governo pela decisão. Masaki Kawaii, um trabalhador de 47 anos, da cidade de Ikoma, prefeitura de Nara, partiu do aeroporto internacional de Kansai para a Coreia do Sul em 27 de dezembro. Sua viagem de negócios estava marcada para 31 de dezembro. Embora as restrições de entrada relaxadas se aplicassem aos japoneses, espera-se que os cidadãos fazendo viagens de negócios curtos a Coreia do Sul continuem, disse Kawaii. Vou continuar verificando o assunto, pois a situação pode mudar enquanto estou em minha viagem de negócios. Espero voltar ao Japão em segurança. Também espero, né? Como as novas entradas estrangeiras no país foram basicamente proibidas a partir de 28 de dezembro, alguns estrangeiros foram vistos chegando ao aeroporto de Haneda nos minutos finais do dia anterior. Porque na madrugada de domingo para segunda, a meia-noite já ia começar a barrar. Poc! Ali, né? Um indonesiano de 28 anos que chegou ao aeroporto em 27 de dezembro para estudar em uma escola de língua japonesa, disse que teve sorte de entrar no Japão e que estudará muito. Aspirante, hein? A intérprete havia planejado vir ao Japão neste verão, mas sua programação foi atrasada devido à disseminação do coronavírus. Se ele tivesse chegado um dia de atraso, a mulher não teria, no caso assim, ela, né? Ela não teria conseguido entrar. Um funcionário de 47 anos do escritório administrativo da escola que veio buscá-la expressou seu alívio, dizendo Fiquei surpreso com a repentina restrição de entrada. Ela teve sorte de ter conseguido chegar a tempo. Uma francesa de 25 anos que veio ao Japão para estudar em uma universidade em Tóquio viu a notícia sobre as restrições de entrada em seu smartphone depois que ela chegou ao aeroporto de Haneda na noite de 27 de dezembro. Fiquei chocada, mas estou feliz por mal ter conseguido. Ela acrescentou Um amigo meu que também é francês está planejando vir estudar no Japão em janeiro do próximo ano. Estou preocupado com a situação deles. Esse não entra em janeiro, porque as restrições de entrada vão até para final de janeiro. Isso é, se não houver prorrogação. Ou pode acabar antes também, só Deus sabe. Mas nessa brincadeira, pela regra nova do Japão, começou no dia 28, no caso assim, ontem, e vai até final de janeiro. Tanto que os vistos também, a emissão de vistos será suspensa, e os vistos que já estão emitidos, dependendo do que as pessoas não vieram para o Japão, serão cancelados também. Então, tem esse tipo de coisa. Por isso que eu já falei, qualquer dúvida, melhor entrar em contato com a imigração, no caso assim, do escritório consular do país, no caso do Brasil, para ver como é que vai poder ser feito isso. Porque pelas regras do Japão são assim, mas nesse meio tempo, pode ser que aconteça alguma coisa assim. Ah, se a pessoa tem visto de entrada, por exemplo, conseguiu tirar no final, antes dessa proibição, e tem validade de três meses. Como essa regra é válida para um mês só, praticamente, pode ser que eles mantenham esse visto, eles não cancelem. Mas, de qualquer maneira, o Japão falou que haveria suspensões de vistos. Então, não sei como é que vai ser feito. Qualquer dúvida, entre em contato com o consulado. Porque esse que o vos fala aqui, só tem essas regras básicas, primárias, que o Japão soltou, como eu já soltei em outro vídeo. No caso assim, as minúcias das regras, só o consulado vai poder te passar. Tá certo? Mas é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais!